Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos entrar num tema que envolve a classificação contábil dessas participações. Esse tema aqui, ele é muito importante você ter muita atenção, porque uma vez que você classificar errado a participação societária entre permanente e temporária, vai gerar um impacto lá na tributação. Então, é muito importante você estabelecer um critério de classificação contábil adequado. Então, veja bem o que nós vamos falar aqui agora, muita atenção no que nós vamos falar aqui agora, porque no lucro presumido, ele utiliza os mesmos critérios de classificação contábil, que vai refletir também na parte tributária do lucro presumido. Então, vamos lá. Bom, as participações de holdings em empresas, elas têm dois tipos, participações permanentes e participações temporárias. Quando eu tenho uma participação permanente ou temporária, eu posso estar vendendo essa participação. Se uma manhã ou depois eu vender essa participação, como é que é o tratamento tributário dessa venda? Digamos que eu tenha uma participação naquela holding lá, em que ela tem quatro operacionais embaixo, né? Eu tinha dado o exemplo, poderia ser a ERL, poderia ser o Sociedade Unipessoal, mas digamos que tem uma operacional lá que ele queira vender as participações dela para um outro grupo empresarial para tomar conta da empresa. Qual que é o tratamento que é dado para a venda dessa empresa, das participações dessa empresa? Então, é isso que nós vamos ver agora. Isso aqui é muito importante você ter a classificação em mente do como que é feito isso, logo no começo da contabilidade, para depois, lá na frente, não ter problema. Olha só. A Receita, aqui é uma decisão envolvendo essa questão de classificação permanente e temporária. Vou explicar os motivos de ser permanente e os motivos de ser temporária. Quando é permanente, é como se fosse imobilizado. Quando é temporária, é como se fosse estoque, certo? E permanente, como o nome já diz, né? Permanente, classificado como não circulante. E temporário, classificado no ativo disponível. Ou seja, no circulante. Se ele é classificado no circulante, ele tem um tratamento. Se ele é classificado no permanente ou no não circulante, tem outro tratamento. É como se você vender um imóvel no estoque e como se você vender um imóvel no imobilizado. Imobilizado é o quê? Ganho de capital e estoque é venda de atividade receita bruta, né? Então, receita da atividade. E aqui na holding? A holding é isso daí, a mesma coisa. Só que o tratamento tributário pode ter algumas variações, inclusive de piso e cofins. Primeiro, vamos lá. A receita aqui, essa decisão, ela vai falar justamente disso. A receita oferida por pessoa jurídica investidora, que é a holding, em face da indenização pela subscrição a menor das ações de capital social de pessoa jurídica investida, quando da aquisição de participação societária de caráter permanente, configura a alienação de direito classificado em ativo não circulante. Nesse caso, restará caracterizado ganho de capital e, portanto, o fato jurídico tributário sobre o qual incide o imposto de renda, quando o valor indenizado superar o valor contábil desse direito. Ou seja, se classificar como permanente, ganho de capital. E aqui eu vou pegar só a parte que está sublinhada em negrito. O recebimento de lucros ou dividendos pagos pelas pessoas jurídicas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, são isentos. Não tem erro. E lá embaixo, a última parte, ele fala da decisão. O ganho de capital oferido por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, na alienação de ativos não circulantes, está sujeito a incidência do imposto de renda do artigo 21 da Lei nº 8.981. Só que esse caso aqui é um caso de uma empresa do Simples Nacional, que, inclusive, é fator impeditivo. Tem que tomar esse cuidado aqui. O Simples Nacional seria tributado como 15%, como ganho de capital. Contudo, é um fator impeditivo. Beleza? Bom, participações permanentes. Já que a participação permanente é ganho de capital e a participação temporária não é, quando que eu classifico em uma, quando que eu classifico em outra, Gabriel. E lá na Lei das S.A. vai falar o que é circulante e o que é realizável a longo prazo. E nós vamos utilizar esses critérios também. E tem o inciso terceiro que vai falar dos investimentos, participações permanentes em outras sociedades, não classificáveis no circulante, no ativo circulante. Então, o que eu vou colocar na conta de investimentos? As participações permanentes em outras sociedades, os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem. Se eu tenho uma holding familiar, em que a holding familiar vai ser detentora das participações das empresas operacionais da família, a pergunta é, será que a holding familiar tem interesse de vender as participações das empresas operacionais em curto espaço de tempo, que é o colocar no ativo circulante, deixar como disponível para a venda? Não, dificilmente uma holding familiar, ela tem o interesse de fazer, de deixar as participações das empresas operacionais disponíveis para a venda. Falar assim, olha, pode chegar aqui que você pode comprar minhas empresas lá operacionais. Não, geralmente ela faz o quê? Ela coloca isso como permanente, porque ela não é destinada à venda, é destinada simplesmente à manutenção da sociedade, atividade da companhia, da empresa, ou seja, uma holding familiar. Vocês perceberam que aqui a holding familiar, ela vai ter uma natureza de investimento, que é participações permanentes. Quando tiver uma empresa com o objetivo de comprar e vender participações societárias de diversas empresas e disponibilizar ali no ativo circulante a venda dessas participações como estoque, aí beleza, ele coloca no ativo circulante. Do contrário, fica em investimentos. Bom, aí o parecer da CVM, que é de 89, esclarece a diferença entre uma e outra, mas porque a lei das S.A.s, ela chega a ser esclarecedora, no meu ponto de vista, mas o parecer acaba sendo um pouco mais detalhado. E ele vai falar o seguinte, do ponto de vista da lei das S.A.s, o direito, inclusive participação societária, realizáveis após o término do exercício seguinte, devem ser classificados no realizável a longo prazo e no circulante ser realizados no decorrer do exercício seguinte. Ou seja, se eu tenho intenção de venda das participações até o final de 2021, que é no decorrer do exercício seguinte, eu vou colocar, nós estamos em 2020. Se eu vou vender isso até o final de 2021, eu vou colocar ele no circulante. Mas eu não, Gabriel, não tenho nem interesse de vender essas participações. Nem passa na cabeça a vender. Então você vai colocar no ativo não circulante, como investimentos. É essa classificação que você tem que adotar. Mas, Gabriel, como é que eu vou saber que ele está disponível para venda ou não? É a pergunta para o empresário. Você vai ter que falar, olha, essas participações aqui, você está querendo deixá-la para vender? Não, não estou querendo deixar para vender. Eu quero deixá-la para a minha família. Não é para vender. É familiar. Então deixa em permanente. Certo? Esse parecer, ele vem conceituar e diferenciar entre um e outro. A diferença aqui é que a primeira é de caráter temporário e a segunda é permanente, o que não significa que a empresa não possa vir vendê-las um dia. Ela pode vender, mas se vender é ganho de capital. E aqui, por fim, o parecer diz, as participações são aplicações de interesse exclusivamente operacional, destinadas à manutenção, complementação ou diversificação das atividades próprias da companhia ou exercidas com essa finalidade, que é participações permanentes. Beleza? Fechou. E aí o ganho de capital no lucro real é calculado como? Aqui, solução de consulta, 2019, recentíssima, ou cosite ainda. O ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante, que é permanente, eu classifiquei, por exemplo, tem as participações da holding familiar, e aí resolveu vender alguma participação da holding familiar. quando contabilizado no PL lá, quando contabilizado no PL, será computado no lucro real, mediante adição ao lucro líquido, que é fazer o ganho de capital. Aqui, o ganho de capital na alienação do ativo não circulante, tributa diretamente na base de cálculo, como adição ao lucro líquido. Beleza. Beleza. Beleza.